Com uma proposta inovadora misturando o sedã com o Station Wagon, a Citroën apresenta o C5X. Confira! A Citroën acaba de revelar o C5X, novo carro-chefe da marca que vem renovar o segmento de automóveis grandes, que mescla sedã e Station Wagon, formando uma proposta inovadora. A Silhueta, que inaugura um novo gênero disponível nas motorizações a gasolina ou híbrido recarregável, exprime modernidade, status e inovação, que constituem as expectativas tanto nesse segmento quanto entre os SUVs. O C5X inova com a estreia mundial da suspensão Citroën Advanced Comfort, reforçando ainda mais a impressão de viajar a bordo de um tapete voador, com um sentimento ligado à história da Citroën. O carro traz um bom espaço interno, que proporciona o conforto comprovado dos bancos Advanced Comfort e boa habitabilidade, especialmente para os passageiros dos bancos de trás. O porta-malas com o volume de 545 litros corresponde às expectativas dos amantes das Station Wagon. A versão híbrida recarregável com e-comfort, associado à condução do dia-a-dia em modo elétrico, amplifica a sensação de serenidade a bordo. A sensação de bem-estar a bordo é multiplicada pelas tecnologias que facilitam a utilização do carro, além de uma série de sistemas de auxílio de condução que reduzem a carga mental do condutor. O modelo tem ainda a nova interface de comunicação e entretenimento dotada de uma tela central sensível ao toque de 12 polegadas HD, do reconhecimento de voz e de uma visualização de tela personalizada. À primeira vista, o C5X suscita espanto e admiração em um segmento bastante tradicional. Com um conceito forte e único no mercado, o C5X naturalmente se posiciona como o novo modelo topo de linha da Citroën e se inspira inclusive no nome, no C-Experience Concept, revelado no Salão do Automóvel de Paris de 2016. A postura elevada, graças à maior distância ao solo em comparação com um sedã tradicional e rodas de grande diâmetro, propiciam uma posição de condução mais alta para maior segurança e visibilidade. A silhueta do C5X impressiona por ser assertiva, solidamente assentada nas rodas, robusta e elegante. O capô alongado, as linhas fluidas e aerodinâmicas, a linha de cintura elevada e a saliência acima das rodas lhe conferem distinção, além de remeterem a diferentes veículos que marcaram a história dos modelos topo de linha da Citroën. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri